Hoje eu acordei a fim de curtir uma vibe Bota minha tome no peito e o tênis da Nike Minha nave lavada eu vou ligar o robôzão Partiu chamar novinha hoje vai ter mandelão Aonde eu chego os moleque logo já comenta Olha quem tá aqui o brabo já marcou presença Tanto que eu sofri pra chegar onde eu sonhei Jesus Cristo é meu guia com ele eu sempre andei Nunca desista suivejoso ficar te apontando Jossásica tu não vai sabotar os meus sonhos Saí de rolê na nave aqui que conquistei Trabalhei pra conseguir tudo isso que eu sonhei Hoje eu acordei a fim de curtir uma vibe Bota minha tome no peito e o tênis da Nike Minha nave lavada eu vou ligar o robôzão Partiu chamar novinha hoje vai ter mandelão Hoje eu acordei a fim de curtir uma vibe Bota minha tome no peito e o tênis da Nike Minha nave lavada eu vou ligar o robôzão Pra te chamar novinha, hoje vai quem mandelão Aonde eu chego, os moleque logo já comenta Olha quem tá aqui, o brabo já marcou presença Tanto que eu sofri pra chegar onde eu sonhei Jesus Cristo é meu guia, com ele eu sempre andei Nunca desista, seu invejoso fica te apontando Jossazica, tu não vai sabotar os meus sonhos Saí de rolê na nave, aqui que conquistei Trabalhei pra conseguir tudo isso que eu sonhei Hoje eu acordei a fim de curtir uma vibe Bota minha tome no peito e o tênis da Nike Minha nave lavada, eu vou ligar o robôzão Partiu chamar novinha, hoje vai ter mandelão Hoje eu acordei a fim de curtir uma vibe Bota minha tome no peito e o tênis da Nike Minha nave lavada, eu vou ligar o robôzão Partiu chamar novinha, hoje vai ter mandelão E aí Tchau, tchau. Tchau.